Mais forte que nós dois Me entrego, me omito Inteira e sem defesas Te amo de paixão Te quero com loucura Não dá pra resistir É forte essa ternura Iguais ou desiguais Formamos nós uma só criatura Pro amor Pra viver Pra se dar E querer Pro que der e vier Eu vou nessa paixão Contigo Pra somar Te pedir Pra chorar E sorrir Venha como vier Desse orgulho que eu preciso Mais forte que nós dois Esse amor sem limites Faz o que quero de mim Domino os meus sentidos Me entrego, me omito Inteira e sem defesas Te amo de paixão Te quero com loucura Não dá pra resistir É forte essa ternura Iguais ou desiguais Iguais ou desiguais Formamos nós uma só criatura Pro amor Pro amor Pra viver Pra se dar E querer Pro que der e vier Eu vou nessa paixão Contigo Pra somar Te pedir Pra chorar E sorrir Venha como vier Esse amor É o que eu preciso Pro amor Pra viver Pra se dar E querer Pro que der e vier Eu vou nessa paixão Contigo Pra somar Te pedir Voltar Te pedir Pra somar